Música É um momento enaltecedor, porque essa reunião que aqui abrigamos, nossa, trocamos tantas vivências e pudemos recordar como mulheres e homens podem edificar um mundo melhor. Conhecendo seus direitos, se informando, podendo cada vez mais contribuir, indo atrás, principalmente fazendo com que aquilo que sabemos possa ser transmitido a outros. E eu acho que o Santa é exatamente este oásis, né? É um reduto de paz, de tranquilidade, de serviços, e cada vez mais fazer com que as pesquisas que aqui se realizem possam estar a serviço da comunidade. E cumprimentar, especialmente o AB, cumprimentar o seu presidente, doutor Rafael, doutora Carol, a presidente que ordena a Comissão de Direitos do Idoso, o Idoso, Jaqueline aqui presente, secretária-geral, Gelsi, representando a diretora de comunicação, enfim, todos que aqui também se dispuseram a trocar este material, que foi muito bem pensado a partir de uma outra experiência que fizeram, que foi exatamente sobre a mulher, sobre o jovem, mas relacionado desta vez com o idoso. Então, essa visão crítica da OAB, que além de dispor deste material, vai manter um plantão, que há de fazer com que muitos, que às vezes por preconceito, por medo, por vergonha, sejam vozes silenciosas, possam se valer desta oportunidade de crescer. Então, parabéns. Mais uma vez, porque a OAB Unisanta, com certeza é uma parceria de vida longa, a favor não só do idoso, da mulher, mas a favor do ser humano, dos seus direitos e que os seus deveres também possam ser enunciados. Parabéns. Uma manhã de festa, uma tarde de confraternização. Parabéns. Boa tarde, eu, Zuleika, vice-presidente da Comissão dos Idosos, e hoje no lançamento da nossa cartilha do idoso, a mulher mais 60. E nós agradecemos muito à Universidade de Santa Cecília por esse espaço e por ter prestigiando essa cartilha e à OAB Santos por essa iniciativa. Muitos idosos vieram prestigiar esse evento e deste evento virão outros. E nós só temos a agradecer. Muito obrigada, Universidade de Santa Cecília, e agradeço também à OAB Santos por essa iniciativa, por nos participar com essa cartilha maravilhosa. Muito obrigada. Estamos aqui na Unisanta hoje, numa tarde muito agradável, para o lançamento da cartilha da Mulher 60+, porque a OAB tem esse papel na sociedade, não só com os advogados santistas, mas também de trazer a informação e os direitos da pessoa idosa. Então, nós somos muito bem recepcionados aqui na Unisanta com esse material. E nós pedimos para todos os alunos aqui da Universidade também multiplicar esse conhecimento e levar essas informações para os seus pares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua família. Esse trabalho aqui é o primeiro do treino de 2022 e 2024. A gente tem um grande trabalho ainda pela frente e o nosso principal objetivo é sempre difundir os direitos da mulher mais de 60, mas também que a mais nova tenha conhecimento dos seus direitos, porque elas serão o futuro. Espero mais vezes poder estar aqui na Universidade de Santa Cecília, que foi a primeira faculdade, o primeiro lugar que a gente conseguiu difundir os direitos da mulher acima de 60. E a gente conta com toda a população e o apoio de sempre para poder difundir os direitos da mulher. Foi hoje uma tarde muito gratificante, principalmente porque o Santa abriu as portas para nós podermos colocar o nosso primeiro trabalho que foi desenvolvido nessa gestão do Dr. Rafael. Nós temos dois anos ainda de muito trabalho e a gente sempre quer contribuir com a sociedade, o direito da sociedade, o direito dos mais de 60 anos. Hoje, especialmente, a gente falou dos direitos da mulher, porque a sociedade brasileira mudou a realidade. Hoje, a mulher acima de 60, ela volta para o mercado de trabalho. Quando ela não retorna para o mercado de trabalho, ela já está no mercado de trabalho. Então, é muito importante que ela saiba os direitos dela perante a sociedade, até, inclusive, no seio familiar e na comunidade que ela ocupa. Espero que muitos projetos e muitas parcerias e concretizações continuem acontecendo aqui na Universidade de Santa Cecília, que nos abriu a porta, mas também para toda a sociedade civil de Santos. Hoje, nós tivemos uma tarde muito gratificante, porque a Comissão do Idoso lançou, através da nossa presidente, Carolina Dotti, a Cartilha do Idoso. Na verdade, é uma cartilha muito simples para a gente levar na bolsa e ter noção dos direitos, participar, ser mais cidadã. A cidade é uma cidade de idosos. Então, isso acho que foi muito importante e vamos continuar fazendo isso em todas as outras escolas que estejam abertas para nós. Qualquer coisa, contatem a OAB. Nós estamos aqui para ajudar. Então, esta parceria, Conselho Municipal do Idoso, OAB, é de extrema importância. E quando a gente consegue, de repente, trazer, além de outros órgãos da sociedade civil, mas trazer, por exemplo, uma instituição como Santa Cecília, é superimportante na formação dessa rede de proteção à pessoa idosa. A grande questão é a gente formar uma rede de proteção à pessoa idosa, trazendo a sociedade civil organizada, os próprios idosos, o poder público, a iniciativa privada. Isso vai dar um fortalecimento muito grande. E nesta ação, especificamente com a parceria para a Cartilha e essa divulgação, é muito importante mesmo.